Enigma do Oriente A promoção são cinco perguntas aonde são respondidas por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos também e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O nosso tema de hoje é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Opção um, mãe Oxum. Opção dois, pai Ogum. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa ou já morou junto, tá bom? Opção três, Oxóssi. Opção quatro, Inhansã. Para quem nunca teve relacionamento sério, quem nunca morou junto, apenas conhece ou está conhecendo, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia para cá, pensa nessa pessoa, vibra a energia dela para que você possa realmente se conectar, tá bom? Então, vamos na opção número um, a da mãe Oxum, que está perto da cachoeira aqui, né? Perto da nossa fonte. Vamos ver com a mãe Oxum como está a cabeça dessa pessoa aqui hoje em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá, canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver com a nossa mãe Oxum como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Orar aí, minha mãe Oxum. Vamos lá? Para você que escolheu a opção número um e já teve relacionamento com essa pessoa, mentaliza, por favor. Vamos ver com a nossa mãe Oxum aqui. Deixa eu acertar aqui. Vamos ver com a minha mãe Oxum como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza aí. É muito importante que na mentalização você esteja em lugar tranquilo, ou tranquila, sem barulho, sem nada. E aí sim você consegue entrar na sintonia adequada. Bom, já tiramos as opções aqui. Vamos acertar agora. Salve, minha mãe Oxum. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número um da mãe Oxum. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Carta Rei de Copas. A Carta Rei de Copas fala para a gente que essa pessoa, ela tem algum trauma do passado. Qual é o trauma que essa pessoa pode ter? Alguma coisa que ela possa ter feito a você, alguma coisa que aconteceu e que trouxe um certo trauma. Essa pessoa, ela busca curar esse trauma. Por quê? Aqui, eu acredito que esse trauma, ela ocasionou em você. E ela quer curar isso porque ainda tem amor por você. E entende que hoje ela tem a capacidade de resolver esse problema que aconteceu e trazer uma mudança necessária para vocês. É como se essa pessoa estivesse reconhecendo que ela errou com você. Está com mais clareza sobre isso. E por isso ela vê que pode resolver esse problema. E vocês podem sim ter esse momento de vocês aí. Aí ela acredita também que vocês possam sim realmente conseguir acertar as coisas. Entendeu? Ela acredita que vocês podem sim acertar as coisas. Eu acredito, gente... Só um minutinho... Beber minha água... Eu acredito aqui, gente, que seria importante vocês entenderem que essa pessoa aqui está arrependida com alguma coisa ou arrependida. Por isso ela vai tentar uma reaproximação. Ela já vibra isso na mente dela. De ter essa reconciliação. Por quê? Ela está repleta de amor por você ainda. Ela ou ele está mais compreensiva ou compreensiva da situação. E vejo querendo uma relação sólida. Eu vejo querendo uma estabilidade ainda melhor com você. Essa pessoa tem um certo arrependimento. Por isso a necessidade de curar o coração. Eu vejo que essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou sentindo amor. Ela virou as costas, saiu da sua vida sentindo amor ainda. Por isso esse desejo de ter essa renovação. Por isso que ela deseja seguir adiante a vida dela com você. Ela tem total interesse em resolver o que pode ter estragado o caminho de vocês. E ela realmente quer uma estabilidade. Ela quer concretizar uma estabilidade com você. Existe uma energia ainda de um amor pleno. Essa pessoa ainda te ama. Você acreditando ou não, ela te ama. Na carta 4 de pausa. O que essa carta fala pra gente? Fala que essa pessoa aqui, ela quer ter estabilidade. Ela quer botar os planos dela em prática. Ela tem esse desejo ainda de vivenciar essa história com você. Ela quer uma harmonia. E vejo aqui que ela acredita que pode recuperar esse amor ainda. E pode comemorar muito isso com você ainda. Ela acredita na total possibilidade de vocês terem um regresso, uma oportunidade de esclarecer o que possa ter acontecido com você. Muitos de vocês vão até receber um desculpa dessa pessoa aqui. Essa pessoa, ela vai até te realmente pedir desculpa por alguma coisa que possa ter acontecido. Porque hoje eu falo pra você, ela quer trazer uma surpresa, porque ela acredita que tem surpresa no caminho de vocês. ela acredita que vocês possam sim se acertar e ter uma realização, ter uma satisfação na vida de vocês juntos. Carta Pagem de Paus. Pagem de Paus fala que há muito desejo nessa pessoa por você ainda. Vai vir algum tipo de mensagem dessa pessoa. E com rapidez, essa pessoa vai se comunicar pra poder resolver alguma coisa, pra poder ter uma reaproximação com você. Muitos de vocês vão receber um convite dessa pessoa pra sair, pra conversar. Um convite pra tentar trazer um acerto. A Carta da Força fala que essa pessoa vai usar a inteligência dela pra poder realmente colocar tudo isso que ela tem convicção que ela pode fazer, que pode dar certo, ela vai colocar em prática, porque ela entende que o momento favorece a vocês se acertarem. Se a pessoa quer se acertar com você, eu vejo ela com muita atração física, mas não é só atração física, existe também o desejo de ter realmente esse regresso na vida de vocês, porque ainda há um sentimento poderoso e ela quer uma relação sólida com você. Aqui não é só sexo. Na verdade, a energia que tem aqui na mente dessa pessoa é a energia de um arrependimento por estar longe de você. E a espiritualidade também trabalhando pra isso. Muitos de vocês fizeram algum tipo de magia, algum tipo de feitiço, aonde está funcionando. Se a pessoa já pensa em regressar pros seus caminhos, a pessoa já tem esse desejo aí. Carta 8 de Paus fala pra gente que essa pessoa está longe de você, mas vai se movimentar. Como eu falei, haverá um convite aí que vai trazer uma transformação, vai trazer uma realização pessoal, tanto pra essa pessoa como pra você. Aqui, gente, é uma energia total de sentimento, de estabilidade, de amor, que ainda vai acontecer no seu caminho, no caminho dessa pessoa aí. canal Enigma do Oriente. Essa foi a tiragem número 1 da Mãe Oxum. Coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome das pessoas que você ama. Agradeça ao Oxum por estar trabalhando ao seu favor, por estar com essa energia mágica, essa energia maravilhosa, muito boa a energia da Mãe Oxum. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você ama, da pessoa que você gosta, e que a Mãe Oxum abençoe a sua vida. Ora, iê iê, Mãe Oxum. Salve, Mãe Oxum. Bom, claro que é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua, adapte a sua situação, ok? Bom, temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual. Principalmente na área amorosa. Vamos para a opção 2, também para quem já foi casado com essa pessoa ou casada. A opção 2 é do nosso senhor Pai Ogum. Salve Ogum. Que Ogum traga prosperidade, amor, abertura de caminho, proteção para a sua vida. Vamos ver com o Pai Ogum aqui, gente? Mentaliza e vamos ver com o Pai Ogum como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Salve o Pai Ogum, pessoal. Vamos ver. como está a cabeça dessa pessoa hoje. Mentaliza a pessoa. Na hora de mentalizar, fique sozinha, fique sozinho. Escolha pensando na pessoa, gente. Funciona mesmo. Bom, opção feita. Opção do nosso querido Pai Ogum. Deixa eu beber minha água. Pessoal, opção 2 do Pai Ogum. Carta da Morte. O que a Carta da Morte nos remete nessa tiragem? Na cabeça dessa pessoa, ela acredita muito ainda no renascimento desse amor. Ela acredita muito na renovação. Essa pessoa aqui, essa separação realmente não está deixando essa pessoa bem. E hoje ela nutre isso no coração, na mente. Ela sabe que para melhorar a energia dela, só você de novo na vida dela ou dele. Pagem de paus. Pagem de paus fala para a gente que essa pessoa vai te mandar notícias sim, tá? Vai chegar a mensagem dessa pessoa. Ela vai se comunicar de uma forma inesperada, demonstrando desejo, demonstrando sentimentos e querendo te fazer um convite. Aqui é certo que essa pessoa vai te fazer um convite aí, tá, pessoal? Vem o convite dessa pessoa. Essa pessoa aqui, ela quer demonstrar para você interesse, quer demonstrar sentimentos ainda. Carta 9 de Ouros. Momentos favoráveis. Essa pessoa acredita que vai ter momentos favoráveis com você. Ela acredita que está no caminho certo para alcançar o objetivo dela. Qual o objetivo dela? Aqui o objetivo dela é ter felicidade ainda com você. Por mais impossível que pareça, hoje essa pessoa nutre uma vontade de ter um relacionamento seguro com você novamente, de reconstruir a história de vocês. Essa pessoa acredita ainda que você pode se separar ou que ela pode se separar para poder ficar com você. Existe uma energia de apego muito forte aqui, tá, gente? Essa pessoa vai te procurar porque ela não está aguentando mais. Mas é claro que aqui também tem gente fazendo orações, rezas ou até mesmo algum outro tipo de coisa, trabalho espiritual, para aproximar essa pessoa. E aqui isso está funcionando também. Essa pessoa está sentindo uma vontade louca de te ver, uma vontade louca de ter um encontro sexual com você, com rapidez. Ela pensa demais em você e ela não consegue ter controle sobre isso. E ela vai agir, tá, demonstrando paixão, demonstrando desejo e querendo até assumir um compromisso com vocês novamente. Aqui para muitos de vocês haverá uma reconciliação com alegria. Vai ser um reencontro maravilhoso entre vocês. Essa pessoa aqui, gente, ela volta para a sua vida, mas volta com força. A carta da lua, a carta da lua fala que magias ocultas podem estar sendo feitas. Como eu falei, orações, rezas, alguma coisa está sendo feita para trazer essa pessoa para você e essa pessoa vem, tá? Ela vem, demonstrando sentimento e ela está pensando demais em você e aqui haverá uma volta, pode ter certeza. rei de ouros. O que que a carta rei de ouros fala? Na mente dessa pessoa. Ela quer te conquistar, quer ela trazer uma estabilidade, quer trazer uma mensagem positiva, quer ter uma harmonia com você. Por quê? Porque essa pessoa hoje sabe a falta que você faz. a magia aqui está sendo feita só para trazer essa pessoa. Gostar de você, ela gosta naturalmente, tá? Respondendo já algumas dúvidas que vai surgir aí, ela tem sentimento por você, não revela, pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, essa pessoa gosta de você e ela vai voltar para você porque tem amor, não só pelo que você está fazendo. Então, entenda de uma vez por todas que aqui há sentimentos, tá bom? Carta 5 de copas. Essa pessoa hoje, como eu acabei de falar, existe um arrependimento. E esse arrependimento vai fazer essa pessoa reconstruir a história de vocês. Essa pessoa aqui se arrepende de ter separado de você, tá? Ela se lamenta muito por ter agido lá sem pensar, agida de qualquer maneira e veja ela aqui realmente voltando para os seus caminhos de uma forma mais plena, de uma forma mais forte. Essa pessoa aqui sabe da sua importância. Muito forte essa tiragem aqui do Pai Ogum, né? Deixe o seu nome para a gente colocar nas nossas orações, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus pedidos, coloque as suas afirmativas, que o Pai Ogum possa abençoar cada um que está vendo esse vídeo. Lembrando, não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção. Nossa promoção, eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? O WhatsApp está na tela do vídeo, as respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia das nove horas, dezenove horas, tá? Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, já conseguimos fazer vários casais ficarem juntos novamente, já conseguimos aí abrir caminho de muitas pessoas. Tem gravações de áudio aí para comprovar, muito legal isso, né? Isso que é gratificante. Vamos para a opção número 3 de São Sebastião. Nosso querido Pai Oxóssi. Salve, Pai Oxóssi. Vamos ver. O número 3 é para quem nunca teve relacionamento sério, é para quem já foi casado, para quem já foi casada. Não é para quem foi casado. Vamos lá. Deixa eu falar de novo aqui. O número 3 é para quem conhece alguém ou para quem já está conhecendo ou já conhece, para quem já tenha ficado alguma vezinha aí, tá? Não é para quem teve relacionamento sério. Pronto. Número 3 é só assim. Mentaliza essa pessoa. Mentaliza sozinha, sozinha. E vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Se ela está pensando em você, o que se passa na mente dessa pessoa, quando ela realmente para para pensar em você? Será que vocês vão ter um relacionamento? Então como é que vai ser? Pensa nessa pessoa, por favor. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 3, Pai Oxóssi. Como está a cabeça dessa pessoa aqui hoje em relação a você? carta 7 de paus. Carta 7 de paus fala que essa pessoa gosta de te provocar, uma pessoa que gosta de se sentir desejado, desejado. É uma pessoa aqui que vai se comunicar com você dizendo que tomou uma decisão, dizendo que quer te disputar, quer se arriscar. é uma pessoa que hoje está tomando coragem para poder fazer algum tipo de coisa para poder realmente te surpreender, tá? Essa pessoa aqui ela entende que vale a pena lutar por você também, é uma pessoa que gosta e é uma pessoa que está gostando, tá? E vejo aqui ela realmente planejando alguma coisa com você. ela aqui, essa pessoa aqui, ela vai se libertar de uma situação, ela vai se libertar de alguma coisa para poder arriscar alguma coisa com você. Carta 3 de espada fala que essa pessoa aqui hoje, ela está com mais clareza do que ela quer, por isso ela vai escolher um caminho, vai tomar uma decisão que vai valer a pena. Cavaleiro de paus, desculpa, Cavaleiro de ouros fala que vai virar um reviravolta onde essa pessoa vai te ofertar uma estabilidade. Ela já planeja demonstrar paixão por você, ela já planeja realmente conquistar você, tá? É uma pessoa que eu vejo ela deixando as coisas florescer e ela vai te ofertar uma estabilidade para vocês poderem ter sim algum tipo de relacionamento. Rei de espadas fala de um reviravolta, fala de uma situação aí onde as coisas vão se resolver por si só. Vocês vão acabar tendo um relacionamento do nada. Por quê? Porque essa pessoa quer você. Por mais que vocês possam ter algum tipo de choque, essa pessoa entende que você traz segurança para ela. Carta 7 de ouros fala que essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês. Como estou falando, essa pessoa na mente dela já fica trabalhando imaginando se daria certo o relacionamento ou não. Por isso que eu vejo ela se esforçando, trabalhando, se dedicando para superar alguma dificuldade que você possa ter que ela não gosta para que vocês possam ter esse relacionamento. Por quê? Ela entende que existe muita vontade de ficar com você. Por isso que vale a pena ela ou você superar alguma coisa, algum probleminha para poder estar junto com você. três de paus. Três de paus fala o quê? Muito desejo, muita vontade de estar junto, muito pensamento um no outro e fala que vocês vão sentar e conversar para poder dar um passo maior. Aqui, gente, querendo ou não, você e essa pessoa vão acabar tendo um relacionamento. Existe essa energia de sentimento, essa energia de desejo. Existe a vontade de estar juntos e vejo, sim, vocês dando um passo mais forte para que vocês possam sim ter esse relacionamento. A carta do sacerdote fala de um possível ajuntamento, namoro, casamento, fala de lealdade, fala de felicidade juntos, fala de uma comunicação onde vocês vão se entregar um ao outro e querendo ou não vocês vão ter um relacionamento. Por quê? Vocês já estão numa conexão muito forte um com o outro, então é difícil falar aqui que não vai haver essa relação, entendeu? Até porque você quer e essa pessoa também quer. Essa pessoa te admira, te acha gentil, te acha bonito, te acha sensual ou te acha bonita, adapte a sua situação. Essa pessoa te admira muito e o Pai Oxó se fala aqui que vocês vão ter esse relacionamento. Por mais que você muitas vezes duvide, mas vocês estão muito ligados, tá? Deixe o seu nome para a corrente de oração do Pai Oxó deixe o nome dessa pessoa que o Pai Oxó traga para você prosperidade, felicidade, amor e realizações. Eu acredito muito no Pai Oxó e você. Mas, pessoal, se você escolheu a opção número 3 e acha que não combinou com você, assista o número 4 ou participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. Tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Vamos agora com a opção número 4 da minha mãe Yansã. Eu amo a Yansã, gente. Yansã é tudo na minha vida. Vamos ver com a nossa mãe Yansã como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Lembrando, tá? Que é para quem nunca teve relacionamento. É alguém que você conhece, é alguém que você está conhecendo, alguém que você já deu uma ficadinha. E você quer saber como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Viva Yansã, dona do vento, dona da tempestade. A Yansã, gente, muda qualquer situação assim, eu não estou lá de dedo. A mãe Yansã muda tudo. Salve, Yansã. Vamos ver aqui para você que escolheu a opção número 4, né? A mãe Yansã. como está a cabeça dessa pessoinha aí. Pensou na pessoa? Bom, vamos lá. Lembrando que é para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? Salve Yansã. Yansã. Bom, pessoal, vamos subir mais um pouquinho aqui. Para você que escolheu a opção 4 da nossa mãe Yansã. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Rei de Ouros. Rei de Ouros fala que essa pessoa hoje é uma pessoa que ela quer uma harmonia com você. Ela quer ter bons momentos com você. Ela quer te conquistar. Ela quer ter uma estabilidade com você ainda. Quer trazer boas notícias para você. Tem sentimentos por você. Só que não revela uma pessoa que ela tem dificuldade de falar de sentimentos. Mas eu posso te garantir posso te garantir que essa pessoa aqui hoje ela nutre já os sentimentos. A carta 9 de Copas fala o que para a gente? 9 de Copas fala que essa pessoa aqui ela quer ter um encontro com você. Quer ter satisfação amorosa com você. Essa pessoa está com vontade de estar com você. Vejo harmonia, vejo desejo, vejo felicidade entre vocês e vejo também uma lealdade. Vocês são muito leal um ao outro. Isso é muito importante, né gente? Eu vejo que essa pessoa tem esperança sim de ter um acerto com você. Eu vejo uma renovação na vida dessa pessoa, uma conexão entre vocês muito forte, uma conexão tão forte que é capaz de fazer vocês virarem sim um casal. 5 de Copas 5 de Copas fala o que? Que essa pessoa aqui ela pode ter se separado de alguém no momento, tá? E vejo sim ela se entregando a essa relação com você após a separação. Para quem sabe que essa pessoa não se separou ela vai se separar de alguém, tá? E vai se arriscar com você. 2 de Espadas 2 de Espadas fala que essa pessoa aqui, hoje ela tem que fazer uma escolha para poder equilibrar a situação. Por isso vai haver essa separação que eu acabei de falar aí. Mas ela vai fazer essa escolha, pode ter certeza. Rei de Copas fala que existe sentimentos aqui, existe amor, existe vontade de resolver algum problema que ela possa estar passando para poder se arriscar com você nessa paixão maravilhosa. 10 de Ouros fala que essa pessoa viu você hoje como uma concretização na vida dela, dá chance de um novo amor. Ela entende que ela fazendo essa escolha ela vai viver com você um novo amor. Ela acredita que você possa ser a pessoa que vai fazer a diferença na vida dela. Ela acredita que vocês podem ter um relacionamento sério juntos aí. Aqui sai matrimônio, sai vontade de estar juntos, sai felicidade, aqui tem compreensão que vocês possam sim virar um casal, gente. existe amor, existe vontade, existe todo um caminho para vocês estarem juntos. Eu só posso realmente falar para vocês um parabéns muito forte, porque a energia do número 4 aqui é a energia de um novo amor que você vai vivenciar com essa pessoa aí, tá? E aqui, gente, parabéns mesmo que a energia aqui é muito forte. Que a Mãe Açã possa agir com rapidez, com verdade e com objetividade para que você possa assim conquistar esse seu sonho, concretizar, tá? Porque eu tenho certeza que você nasceu para ser feliz. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo, venha fazer parte do canal que mais cresce na internet. Um beijo no coração de todas. no coração de todas.